E a partir de agora, qualquer pessoa poderá acompanhar pela internet o andamento das obras financiadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Pelo site do FNDE, será possível verificar o repasse de recursos a creches, escolas e quadras poliesportivas. O cidadão também pode acompanhar as transferências realizadas pelo governo federal e o andamento das construções, conforme os dados de execução inseridos por prefeituras e governos estaduais. Para fazer a consulta, basta acessar o site fnde.gov.br.